Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe o programa que tem muitos esclarecimentos, é um programa de utilidade pública. Então, se você tem dúvidas sobre direito consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, dúvidas de como iniciar o negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, não fique com dúvidas. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br ou também pelo nosso WhatsApp 51985-946773. E hoje vamos estar falando aqui sobre direito previdenciário. Muitos telespectadores mandam muitas perguntas sobre esse tema, dúvidas de como se aposentar, benefícios previdenciários e quem está conosco aqui hoje para esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores é a doutora Luciana Souza. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, já vamos então para a nossa primeira pergunta do programa, que é de uma telespectadora anônima. Quero saber se a minha filha tem direito ao LOAS. Ela é dependente química, bipolar e depressiva. Ela recebe auxílio de morador de rua de 600 reais. Será que dá para entrar com pedido de LOAS, doutora Luciana? Bom, provavelmente esse auxílio que ela recebe deva ser o Bolsa Família. Mas assim, seja qual for o auxílio assistencial que ela receba, algum programa de transferência de renda, pode sim ter direito ao LOAS, porém, desde que cumpra os requisitos previstos na legislação, que são os seguintes. Para que a pessoa possa receber o LOAS tem que ser ou maior de 65 anos ou uma pessoa com deficiência. Essa deficiência, o que se insere nesse conceito de deficiência? Seria algum impedimento de longo prazo por questão de saúde? Digamos assim, uma forma de incapacidade que ela não tenha como concorrer a igualdade de condições na sociedade com as outras pessoas. E além desse requisito, também a questão da renda familiar, né? Então, o INSS vai verificar a renda familiar, se a renda per capita for até um quarto de salário mínimo por pessoa, então vai ter direito ao benefício de prestação continuada, que é o chamado LOAS. No caso dela, como dependente química, bipolar e depressiva, ela precisaria, no caso, ter um atestado médico, talvez, que mostrasse a incapacidade dela para se colocar no mercado de trabalho? Sim, é preciso ter, sim, um atestado médico e também o INSS vai fazer uma avaliação social daquela pessoa para constatar se tem direito ao LOAS ou não. Nesse caso, que ela já tem os 600 reais através do Bolsa Família, ela pode acumular os dois? É um ou outro? Pode acumular os dois, basta sim que comprove que cumpre os requisitos para os dois benefícios e pode receber acumuladamente. Muito bem. Bom, agora temos a pergunta do João Carlos, aqui de Porto Alegre. Minha esposa tem 60 anos, contribuiu como autônoma por 10 anos e 3 meses, de dezembro de 91 a maio de 2002, e contribuiu como facultativo desde julho de 2013 a julho de 2024, per fazer um total de 21 anos e 3 meses de contribuição. Ela poderá se aposentar quando completar 62 anos de idade? Ela pode parar ou deixar de pagar as contribuições, pois já tem mais de 15 anos, doutora Luciana? Sim, ela vai ter direito a se aposentar quando completar os 62 anos de idade, mesmo que ela pare de contribuir agora, porque já cumpriu a carência de 15 anos ou 180 meses de contribuição. Então, nesse caso, mesmo que ela parasse de contribuir, ela, ao completar o outro requisito, que é a idade, sim, pode requerer a aposentadoria. Assim, a gente sempre recomenda que a pessoa não fique muito tempo sem contribuir para a Previdência, para não perder a qualidade de segurado do INSS. Então, se ela continuar contribuindo pelo menos uma vez a cada seis meses, ela vai se manter como segurada do INSS, porque, assim, a gente nunca sabe. Todo mundo está sujeito a ficar doente ou a sofrer um acidente, precisar de algum benefício da Previdência. Ela pode, eventualmente, vir a precisar de um benefício antes de completar os 62 anos de idade. Então, como, por exemplo, um benefício por incapacidade. Então, se ela efetuar, no mínimo, um pagamento a cada seis meses, ela vai ter essa vantagem também de permanecer durante todo esse tempo como segurada do INSS. Porém, caso ela pare e não contribua mais por esses dois anos que faltam, ela não vai perder o direito à aposentadoria lá aos 62 anos por causa disso. É, isso é muito importante que o pessoal nos assiste, né? A gente fala em Previdência, INSS, a gente pensa muito na questão da aposentadoria. Mas o INSS é um seguro, né? Por exemplo, assim, tem de seguro a pessoa, o contribuinte, né? Então, às vezes a pessoa, ah, não, vou deixar de pagar, no caso aqui, ah, já cumpriu os 15 anos, mas tem outros, esse seguro é muito importante e a gente só vai sentir falta quando precisar. Perfeito, exatamente. É o seguro, a gente faz o seguro, mas a gente nunca usar, mas quando precisar, a gente tem que saber que ele está ali, né? É, por isso que se chama o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. É exatamente um seguro, né? Para que a pessoa esteja coberta em casos de algum evento de incapacidade, morte, invalidez, alguma coisa assim. O seguro, sim, deixa de pagar, aí que tu vai precisar. Parece que está ali, deixou de pagar e tu vai precisar. Então, é importante manter essas, é a boa dica de manter a cada seis meses, pelo menos o pagamento que mantém essa qualidade de segurança é bem importante. Bom, temos agora a pergunta de um telespectador anônimo. Estou recebendo auxílio-doença por problema dos olhos, praticamente não enxergo em um dos olhos. Posso converter o auxílio-doença em aposentadoria de pessoa com deficiência? É mais vantajoso, doutora Luciana? Também a gente sempre tem que verificar os requisitos para cada benefício. Então, o auxílio-doença é concedido para aquele segurado que está impossibilitado de retornar ao trabalho de forma temporária. Caso essa incapacidade para o trabalho se torne permanente, aí tem que ser verificado se ele pode ser reabilitado para outra função ou não. Caso não possa retornar a nenhum trabalho, seria aposentadoria por invalidez, que hoje se chama aposentadoria por incapacidade permanente. Porém, com relação à pergunta, aposentadoria da pessoa com deficiência, como é que funciona? É uma espécie de aposentadoria por tempo de contribuição, porém a pessoa tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição com a deficiência. Então, depende se esse problema ocular que ela tem vem de agora ou se já é um problema antigo. Então, digamos, se ela já tiver mais de 15 anos de trabalho com essa deficiência, aí sim a gente pode pensar em uma aposentadoria desse tipo. E com relação ao valor do benefício? Aí realmente, só calculando para saber se é mais vantajoso ou não. A aposentadoria da pessoa com deficiência não foi atingida pela reforma da Previdência. É um dos poucos benefícios que se manteve com o mesmo cálculo que era anteriormente. Então, por exemplo, existe o descarte das 20% menores contribuições para a realização da média. Não tem o fator previdenciário no cálculo. Então, normalmente até possui um cálculo vantajoso, mas para ter certeza, realmente só calculando no caso específico dela e ver se realmente cumpriu os requisitos para esse tipo de aposentadoria. No caso, ele está no auxílio-doença. Esse período de auxílio-doença, no caso, conta para esses 15 anos? Se for intercalado com contribuições, o auxílio-doença vai contar como tempo de contribuição. Então, se voltar a contribuir, voltar ao trabalho, tiver pelo menos uma contribuição após o auxílio-doença, como ele é intercalado, então ele vai integrar o tempo de contribuição total da pessoa. E tu falou assim, ela tem que ter 15 anos de comprovar que já tinha esse problema. A pessoa tem que ter, tipo, exames de 15 anos atrás ou tem que o médico dizer que ela tem esse problema já há bastante tempo? É, tem que ter alguma forma de comprovação, ou por um laudo médico, ou exames antigos, de alguma forma ela vai ter que conseguir comprovar. Então, tem que ter cuidado nessas, no momento que a gente faz essas limpezas em casa, né? De fazer uma limpeza no armário, quer botar tudo fora, tem que ter calma, tem documentos que podem ser importantes no futuro. Pode, é importante guardar documentos, mas se não tiver, às vezes é possível buscar um prontuário médico, alguma coisa assim. Bom, temos agora a pergunta da telespectadora Valéria. Vivo com meu filho e ele é responsável por pagar todas as despesas. Caso ele venha a falecer, eu terei direito à pensão por morte? Doutora Luciana. Essa pergunta é muito boa, muito interessante. É possível que os pais recebam a pensão por morte? Assim, existe essa possibilidade, mas depende do caso. Por quê? Assim, a prioridade para o deferimento da pensão por morte sempre vai ser para o cônjuge ou para os filhos, filho até 21 anos de idade ou inválido. Então, se essa pessoa que faleceu deixou um cônjuge, seja marido, mulher, companheiro, às vezes também convivia em união estável, também isso dá direito. Ou se deixou um filho de até 21 anos ou inválido, são essas as pessoas que vão receber prioritariamente a pensão por morte. Porém, se não tiver nenhum desses dependentes previdenciários, aí sim se pode cogitar que os pais recebam esse benefício, desde que comprovem a dependência econômica. Então, o pai ou a mãe, ele pode vir a receber sim pensão por morte do filho, porém, neste caso, é obrigatório comprovar essa dependência econômica. É, no caso, porque a pessoa, é normal, hoje em dia, os filhos cuidarem dos pais, manter a casa, o pai ou a mãe já recebe o salário mínimo, ou nem recebe nada, então acaba que os filhos acabam sustentando os pais. É aquele momento que inverte os papéis, né? E a pessoa é casada, tem filhos e vem a falecer. Quer dizer, nesse caso, mesmo a mãe tendo dependência, ela entraria entre os beneficiários ou somente a esposa ou o filho? Não, nesse caso, não entraria nessa divisão das cotas de pensão por morte. Existem classes de beneficiários, né? Então, a primeira classe sempre é para o cônjuge, companheiro ou filho. E aí, a segunda classe, que são os pais, e a segunda classe só entra na inexistência de dependentes habilitados na primeira classe. Bom, ótimos esclarecimentos da doutora Luciana aqui sobre o direito previdenciário, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho, já já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta. Lembrando que você que não está nos assistindo nesse momento, o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviço, com muitos esclarecimentos, aqui da TV, TVE, TV Pública. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, não fiquem dúvidas, mande a sua pergunta para nós, nosso e-mail consumidorempauta, arroba tve.com.br, ou também pelo nosso WhatsApp, 51-985-946-773, aproveita e já salva aí no seu celular. Hoje aqui estamos falando sobre direito previdenciário, e quem está esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores, é a Dra. Luciana Souza, que é grande especialista no tema, sabe muito sobre direito previdenciário. Então, já vamos para a nossa primeira pergunta desse bloco, que é da telespectadora Carla. Meu marido faleceu, estou com receio de não receber pensão por morte, porque sou aposentada. Vou ter direito à pensão por morte, Dra. Luciana? Sim, ela tem direito à pensão por morte, pelo falecimento do marido dela, mesmo sendo aposentada. Existe a possibilidade de acumulação desses dois benefícios, a aposentadoria e a pensão por morte de cônjuge. O que pode acontecer é uma redução no valor de um dos benefícios, por uma regra de acumulação que surgiu agora com a reforma da Previdência, que ocorreu em 2019. Então, no caso de acumulação de aposentadoria e pensão por morte, o valor do benefício que for mais alto, ela recebe integralmente. Porém, o benefício de menor valor, se for acima de um salário mínimo, ele vai sofrer um redutor. E aí esse cálculo depende de algumas faixas de valores, mas o máximo que pode acontecer é ela sofrer redução no benefício de menor valor, mas ela vai poder acumular os dois. Mas se ela ganha um salário mínimo, não vai ter redução? Não, aí não. Então, vamos supor que o companheiro tinha uma contribuição de três salários mínimos, ela vai ter quatro salários mínimos? É, porque o benefício tanto de pensão quanto de aposentadoria, ele nunca vai ser menor do que um salário mínimo. Muito bem. E se ele contribuiu por três salários mínimos, ela vai receber os três ou vai receber um pouco menos? Aí, depende do cálculo. Tem que ser feito um cálculo. Se ele recebia aposentador, se ele já era aposentado, esse valor vai também sofrer uma redução. Na verdade, a pensão por morte foi bastante prejudicada com a reforma da Previdência. Se ela for a única dependente previdenciária dele, a pensão dela vai ser de 60% do valor da aposentadoria que ele recebia. Mas vai ser uma agenda importante, talvez, nesse momento, né? Sim, com certeza. Bom, tem agora a pergunta aqui do Francisco. Tenho visão monocular e gostaria de saber se posso pedir aposentadoria por invalidez. Tenho 50 anos e contribuo para o INSS há 10 anos. Bom, a visão monocular, por si só, ela não gera automaticamente um direito à aposentadoria por invalidez. Para receber essa aposentadoria por incapacidade permanente, que é o novo nome da aposentadoria por invalidez, é preciso comprovar que o segurado esteja impossibilitado de retornar ao trabalho de forma definitiva. Então, isso que precisa ser comprovado. Não basta simplesmente ter a visão monocular, né? Porque muitas pessoas têm visão monocular, mas conseguem trabalhar normalmente. Então, essa situação isoladamente não é suficiente para comprovar o direito à aposentadoria. Tem que ter uma comprovação no caso, né? Sim. Incapacidade. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Fernanda. Sou diarista e por causa de vários movimentos que tenho que fazer, como torcer o pano, esfregar, estou com um problema nos pulsos que não me estão deixando trabalhar. Eu teria direito à aposentadoria por invalidez, mesmo eu tendo apenas 40 anos e 5 anos de contribuição? Então, Luciana. Bom, a aposentadoria por invalidez não tem idade mínima, então ela vai, ela independe da idade da pessoa. Porém, o que ela vai ter que comprovar? O cumprimento dos requisitos. Ela precisa, então, ser segurada do INSS, ter a carência de 12 meses e comprovar que está impossibilitada de trabalhar. Se essa incapacidade para o trabalho for considerada como temporária pela perícia médica, aí nesse caso ela recebe um auxílio-doença. Caso seja comprovado que ela está incapacitada para o trabalho de forma definitiva, aí sim é a aposentadoria por invalidez. Doutora Luciana, nesse caso eu tenho uma dúvida. Vamos supor que ela esteja em incapacidade para fazer a atividade que ela dá à profissão dela, como diarista, né? Mas ela esteja, ela teria condições de fazer uma outra atividade. Nesse caso, ela conseguiria se aposentar ou não? Porque se essa incapacidade é apenas para a profissão dela ou se ela, ou é para tudo? É, para fins de auxílio-doença seria para a profissão dela e para aposentadoria por invalidez seria para qualquer profissão. O que existe é um procedimento de reabilitação profissional que pode ser feito pelo INSS. Então, o INSS faria a reabilitação do segurado para uma outra função, se conseguir reabilitar para outra função, aí sim não aposenta, né? Por invalidez, porém se não conseguir tem que aposentar. Durante todo esse processo de reabilitação profissional, o INSS tem que continuar pagando o auxílio-doença. Então, nesse processo de ela se adequar para uma nova profissão ou para a profissão dela? Para uma nova profissão, né? Ou se for para a profissão dela também, aí sim ela também não deixaria de receber o benefício somente após retornar à sua profissão. É tipo, você está pensando agora tipo um motorista de ônibus. É a profissão dele, né? Ele tem experiência, tem anos como motorista e por algum motivo ele tem uma redução da visão, por exemplo, que pode possibilitar ele de continuar operando como motorista. Mas daqui a pouco ele poderia ser, nem exitado, é uma profissão em extinção, vou falar agora que é o cobrador de ônibus, né? Que está em extinção. Mas ele poderia exercer uma outra atividade. Ele, nesse caso, ele não teria uma aposentadoria por invalidez nesse caso ou não? Não, o que existe, se for para outra função, não se aposenta por invalidez. O que existe é um outro benefício diferente que se chama auxílio-acidente. Então, dependendo do caso, né? A pessoa que sofre ali um acidente ou alguma situação que faça com que ela tenha que mudar de ramo, assim, de profissão, isso pode gerar o direito a um auxílio-acidente. O que é um auxílio-acidente? É um benefício que seria um valor, é mais ou menos a metade do valor do auxílio-doença. Não é exatamente a metade, mas é metade do salário do benefício. E a pessoa retorna ao trabalho, pode, inclusive, acumular com o salário. E esse benefício é pago até a data da aposentadoria, porque ela é uma espécie de indenização pela redução da capacidade de trabalho do segurado. Bom, agora temos a pergunta aqui da Bruna. Gostaria de informações sobre o salário família. Tenho três filhos menores de idade e sou empregada doméstica. Certo. Sim, a empregada doméstica, assim como os demais empregados, pode ter direito ao salário família se cumprir os requisitos. Não basta que os filhos sejam menores de idade, eles têm que ter até 14 anos de idade ou serem válidos. E também depende da renda mensal dela. Então, a renda mensal, existe um limite, aí todos os anos esse limite vai aumentando, atualmente, vai mudando, né? Atualmente, esse limite está em R$ 1.819. Então, se ela receber um salário de até esse valor, e se tiver algum filho de até 14 anos ou inválido, né? Então, sim, ela vai ter direito ao salário família. Mas se ela ganhasse R$ 2.000, ela não teria direito ao auxílio? Não, não teria direito ao auxílio, a esse salário família. Muito bem. Bom, agora temos a pergunta do telespectador Joaquim. O que é a aposentadoria compulsória? Existe forma de não ser atingido por ela? Olha, a aposentadoria compulsória, ela é devida para aqueles servidores públicos que atingem a idade máxima, né? A idade de 75 anos. Atualmente, é para quem atinge 75 anos de idade em função pública. Antigamente, até 2015, até dezembro de 2015, o limite era 70 anos. Ah, isso. Lembro que o pessoal do Supremo Tribunal se aposentava com 70, agora é 75. Exato. E assim, toda área pública, mesmo se a pessoa tem condições de continuar trabalhando, ela obrigatoriamente tem que ser aposentada. Mesmo que ela tenha condições e mesmo que ela queira continuar trabalhando, por isso é compulsória. A única forma de não ser aposentado seria pedir uma exoneração antes, né? Aí, digamos, se ele pedisse mais exoneração e fosse trabalhar na iniciativa privada, poderia inclusive levar esse tempo de contribuição do regime público para o regime geral de previdência social. Bom, temos agora a última pergunta, minutos finais aqui, que é da Júlia. Existem doenças específicas que dão direito ao LOAS, doutora Luciana? Não, não existe uma lista de doenças, não existem doenças específicas, né? O que precisa é comprovar ou a idade de 65 anos ou a condição de deficiência. Então, tem que comprovar que é uma pessoa que tenha alguma, assim, alguma restrição para que não consegue exercer nas mesmas condições de igualdade com os demais membros da sociedade, uma atividade laboral. Uma pessoa, por exemplo, cadeirante, se enquadraria, de repente, nessa condição de lousa? Poderia sim, sim. Apesar dela ter, daqui a pouco, condições de trabalhar no telemarketing, por exemplo, ou num trabalho administrativo? Ou é só a condição dela já seria suficiente para... Bom, é que além da questão da renda familiar, né? A questão da deficiência, ela vai ser avaliada por um questionário que ele é bem complexo. É feita uma avaliação, além de uma avaliação médica, também uma avaliação social. Existem vários quesitos que são respondidos em uma avaliação com assistente social para ver o nível de inserção daquela pessoa na sociedade e até que ponto ela tem autonomia, independência ou não no seu dia a dia. Essas avaliações geralmente são feitas no CRAS ou não necessariamente? Não, o CRAS ele verifica a renda, o critério de renda. A avaliação social é feita por peritos do INSS. Então, é uma boa... Eu vejo muitas perguntas chegando do lousa aqui, que é uma das pessoas que realmente precisam ou talvez se enquadram, né? Mas somente a condição de renda, ela tendo menos de 60 anos, não é suficiente para conseguir o lousa. Tem que mostrar essa questão da incapacidade, não é? Sim, exatamente. Ou a incapacidade ou a idade mínima de 65 anos. Doutor Luciano, muito obrigado pelos excelentes esclarecimentos e agradecer a nossa qualificada audiência e desejar um ótimo final de semana. Tchau, tchau. 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 Tchau.